A água existente aqui, ela é quente, fria? Qual é a característica dela? Ela aqui é água mineral fria. Fria. E está localizada a 70 metros de profundidade de onde nós estamos. O acuífero. O acuífero de Carte está a 70 metros de profundidade. E é uma água básica? Sim. Quer dizer, não é ácida, ela é... Não, é básica e tanto que a água mineral Timbu e a Santa Maria AB, porque ela simplesmente embala essa água, sem preparo. É que o México Aquário, a pergunta seria aí, quais seriam os componentes químicos principais dessa água? Aí nós tínhamos que fazer uma análise dela para poder dizer, eu desconheço. É, isso é importante. Agora é calcária, porque nós estamos em uma região calcária, né? Isso não há melhor dúvida. Se tem minérios pesados, se tem metais pesados? Metais pesados, bom, daí eu acho que não, porque senão não estaria sendo embalada essa água da maneira como ela é, né? É equivalente, então, à água mineral Timbu, né? Sim. E com relação a nascentes do rio Barigui, coisa assim, teria algo a ver uma coisa com a outra? Sim, porque todas elas são águas que estão aflorando do acuífero de Carte. E que vão para o rio Barigui? Que vão, que deságuam no rio Barigui. Fazem parte da bacia do rio Barigui. Fazem parte da bacia do rio Barigui. É, isso até, pelo Google Earth, dá para ver isso, né? Mas essa afirmação sua é importante. Não, é verdade. Não tenho dúvida. Não? E é uma área que vocês pretendem sugerir que ainda não foi poluída, não? Pelo menos, nas nascentes, não. Agora, depois, à medida que ela começa a chegar, vocês vão verificar que essa nossa região aqui é uma região que tem muitas residências. E é uma das preocupações da Sanepar que essas habitações, nós não temos aqui saneamento básico, não temos esgoto. Nosso esgoto é o rio Barigui e seus afluentes. Então, isso está sendo filtrado para onde? Para o acuífero de Carte. Você não tem a maior dúvida. Essa ausência de esgoto na região é perigosa, então, né? E a Sanepar tem já diversos projetos, que inclusive já apresentou o fórum da bacia do rio Barigui, já tiveram reunidos conosco, mostraram os projetos. E está tudo nessa fase de financiamento, buscar dinheiro em Brasília. Há pouco tempo houve uma reunião com a Sanepar e é onde eles nos esclareceram que a estação de tratamento que está construída aqui, já na Rua do Rio dos Minérios, próxima a Curitiba, ali no entorno do contorno norte, ali tem uma estação de tratamento na beira do rio Barigui. Mas chegaram à conclusão de que aquela estação não vai comportar receber todo o esgoto dessa região onde nós estamos. Então, agora, segundo informações deles, terá que ser construída uma outra estação de tratamento mais próxima aqui, para poder receber o esgoto todo dessa região. E aquela estação de tratamento que está lá próxima da Curitiba, receberia o esgoto da cidade de Almirante da Mandaré. O bairro da Cachoeira, Tanguá e outros bairros ali próximos de Curitiba. A permeabilidade do solo aqui deve ser ruim, né? Deve ser um solo razoavelmente impermeável. Não, até que não. Porque para fazer fossa, um tratamento preliminar de esgoto aqui, é complicado, fácil? Veja bem, acontece que o aquífero está a 70 metros de profundidade. Em questão de meses, anos, isso chega nas nascentes, né? Quer dizer, um sistema desse pode comprometer o aquífero, né? Mas não tem a menor dúvida. Tá certo. Eu sei, o que você tem a dizer, conhece a região? Eu sou José Joré Estralesca, conheço bastante a região, nasci de Criado aqui, quase 50 anos aqui já. E eu vejo hoje um grande problema devido ao afluente do rio Barigui, devido a poucos loteamentos que tem, mas o pessoal não faz adequado o poço morto, a fossa em si eles têm. Mas muito solta direto, depois da fossa, os resíduos nos afluentes do rio Barigui. E quem tem poço morto ainda acaba por filtrar. Mas eu vejo um problema mais grave aqui na região nossa, até comentei com o Lauro. Depois que veio o encanamento água potável aí da Sanepar, os encanamentos, acabou por pessoas que tinham poços profundos, de 14, 15 metros, eles acabaram com o tempo fazendo desses poços, poço morto. Aonde essa matéria, vamos dizer, uma matéria-prima de esgoto, está mais perto desse lençol freático, dessa água que é a água mineral da região. Então tem poços aí com 18, 15 metros, 13 metros que estão servindo de poço morto. E isso, se for começar a pensar, não dá nem para dormir à noite.